Olha, a educação transforma, não é? E nunca é tarde para estar numa sala de aula. Nós já mostramos casos de gente com mais de 60, 70 anos que resolve entrar numa faculdade. E como é bom contar história desse tipo, desse tipo de história. É inspirador. Tudo começa com o primeiro passo, que é terminar o ensino fundamental e o ensino médio. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma prova de que não há idade para concluir essa etapa tão importante na vida de qualquer pessoa. Se você quer voltar a estudar, presta bastante atenção nessa reportagem, porque as matrículas estão abertas. A Laura respira educação. A educação transforma. E essa frase, a educação transforma, é verdade porque ela transformou a minha vida no campo acadêmico e no campo profissional. Fazemos uma viagem no tempo, junto com a Laura, de 45 anos, para entender por que educação e persistência caminham juntos. Natural de Foz do Iguaçu, Laura foi mãe jovem. Aos 17 anos, teve que parar os estudos por alguns meses. Eu acabei ficando grávida na adolescência e eu me afastei dos estudos. Mas, eu sempre tive na escola pessoas que me orientaram. Então, na época, o diretor falou, Laura, é importante que você continue os seus estudos. Nós temos pesquisas científicas, artigos científicos, que falam desse abandono dos estudos, principalmente nós, mulheres, pela questão do casamento, pela questão da gravidez na adolescência. Ainda no sudoeste do estado, Laura entrou para a educação de jovens e adultos, entre 96 e 97. Foi vendedora, passou por outras funções, trabalho, estudos, bebê pequeno. Mesmo assim, ela não parou mais de estudar. Aos 25 anos, entrou na faculdade para cursar geografia. Chegou em Curitiba em 2008, foi professora em escolas estaduais, fez mestrado em geografia e doutorado em educação na Universidade Federal. Hoje, é chefe no Núcleo Regional de Educação de Curitiba. Hoje, olhando para trás, qual que é o teu pensamento? O que vem na sua cabeça? Então, na verdade, eu sempre fui, sou uma pessoa muito motivada e gosto de movimento. Tudo que eu pensei naquela época de não parar, continuar nos estudos, não acreditar nas crenças limitantes, na negatividade das pessoas, ah, você não vai conseguir porque você fez a EJA, eu excluí tudo isso. Em todo o Paraná, já estão abertas as inscrições para o segundo semestre da educação de jovens e adultos na rede estadual. É a oportunidade de retomar, de voltar a frequentar uma sala de aula. E não importa a idade. Você que faz muito tempo que deixou de estudar, que agora está encontrando um momento pós-pandemia, e que agora está tendo essa necessidade de concluir os seus estudos, procure uma escola estadual para que possa realmente dar continuidade e buscar concluir essa etapa tão importante do seu processo de escolarização. O Eduardo e a esposa retomaram os estudos juntos. Daqui duas semanas, eles terminam o ensino médio. Ele tem 33 anos, ela 34. Pais de três filhos estão cheios de planos. Eu vou tentar empreender de novo, né? Ela já está fazendo o curso técnico dela de enfermagem. Com a aula de empreendedorismo que foi implantada agora esse ano, também abriu bastante a minha mente para esse lado. A educação de jovens e adultos permite a retomada dos estudos, com conclusão em menos tempo. São dois anos para o ensino fundamental e um ano e meio para o ensino médio. Você tem planos para depois da EJA? Tenho muitos planos, fazer ENEM, fazer faculdade, conseguir um emprego. Porque imagino que com os estudos já é difícil, imagino sim. Já estamos na reta final, faltando 10, 15 dias. Eu já estou pensando em já ir atrás de um emprego e procurar também fazer um cursinho técnico. Eu estou em dúvida se eu vou me inscrever para o vestibular agora em julho ou se eu vou fazer o ENEM, me inscrever para o ano que vem ou no ENEM. Eu estou nessa dúvida ainda. Tipo, eu não sei. Mas o que é certo é que você não vai parar. Não, de jeito nenhum. Para cursar os anos finais do ensino fundamental, o candidato deve ter no mínimo 15 anos completos. Já para o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos. Para quem não pode comparecer às aulas, tem aulas à distância também. Inicialmente é um projeto que vai estar iniciando com 79 escolas, onde poderá estar fazendo a consulta no site da educação, certo? Lá está toda a relação das escolas. Ou até mesmo procurar os núcleos regionais de educação para que eles possam passar essas informações. Vale a pena voltar. Não desista. Por que você não pode desistir? Porque você vai conseguir. Como eu conseguir finalizar o meu ensino médio, fazer a graduação, depois o mestrado e o doutorado? Basta você estudar, criar uma rotina de estudo, leitura, eliminar todos os comentários negativos que você vai escutar nesse processo e confiar em você. Bom, só reforçando então que os interessados têm até o dia 11 de julho para fazer a matrícula. É só procurar uma das instituições de ensino que oferece a EJA, que estão presentes em mais de 270 cidades do Paraná. O site da Secretaria de Educação do Paraná tem a lista completinha.